Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Dizer que é motivo de alegria estar aqui nessa noite Para exaltar e adorar um Deus maravilhoso, amém? Glórias a Deus E nessa noite vai ser falado da visão E uma das visões que nós temos que ter é a visão da verdade E a verdade está aqui, que é a palavra de Deus Então sempre acompanhe a sua visão, é a visão da verdade Que você estando dentro da palavra de Deus Você está com a verdadeira visão, que é a visão da verdade, amém? Glórias a Deus Eu gostaria de deixar dois versículos com a amada igreja Para a meditação da igreja Que se encontra no livro de Atos, capítulo 16 Versículo número 25 e 26 Diz assim a palavra do Senhor Por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus E os demais companheiros de prisão escutavam De repente sobreveio tamanho terremoto Que sacudiu os alicerces da prisão Abriram-se todas as portas E soltaram-se as cadeias de todos, amém? Paulo e Silas, eles foram açoitados, jogados naquela cela Mas a palavra de Deus nos diz que eles louvaram o nosso Deus Você que adentrou nessa casa de oração nessa noite E alguma coisa você há perdido nessa semana Alguma coisa está te atrasando a sua vida Louve ao nosso Deus Porque o louvor ele liberta O louvor quando ele chega ao nosso Deus As comportas do céu elas são abertas E chuvas de bênçãos são derramadas sobre nós Amém? Glórias a Deus Vamos louvar ao Senhor Adeus 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 E que elas cantavam e como Deus falavam Entre os prisioneiros A maior condenação Ao cheirar nas mãos Como diz o ordeiro Mas Jesus estava olhando Quem sabe enxugando As suas lágrimas E aí enviou o telemoto Libertando os nossos irmãos Que sofriam A glória do Senhor chegou, chegou E entrou de portas trancadas Não tinha chave, não tinha nada Mas tinha a força do Salvador A glória do Senhor chegou, chegou E tremeu aquele catireiro Onde estava Paulo e seu companheiro Cantando o hino e sentindo dor Quando os portões se abriram Eles não fugiram Mesmo em liberdade Tinham que salvar primeiro O carcereiro que cuidou das grades Ele estava gritando Ele estava gritando Se desesperando Ele amou a Deus Mas Paulo disse ao carcereiro Muito mais primeiro Deus Amou você A glória do Senhor A glória do Senhor chegou, chegou E entrou de portas trancadas Não tinha chaves, não tinha nada Mas tinha a força do Salvador A glória do Senhor chegou, chegou E tremeu aquele catireiro Onde estava Paulo e seu companheiro Cantando o hino e sentindo dor Eu não temerei o inimigo Rondando ao meu lado Seguirei o exemplo de Paulo Serei bem guardado Bem guardado O sangue inocente de Cristo Que foi enrolado Rondando ao meu lado E solta os grilhões E solta os grilhões Os pés amarrados